e vamos fazer uma análise aqui em diagonal rapidinho índice caindo em 42 ainda dentro daquela consolidação né então nada feito mercado andou 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 e não andou para lugar nenhum e choveu e bode e bode perdendo olha só quanto mais tempo a gente fica numa região mais resistência você vai se criando para parte de cima olha quanta resistência para subir e entrou mais uma mais um rock 72 aqui para baixo dando mais força para baixo isso no diário tá no 60 minutos já fez mais um topo descendente né e normal agora vim para cá além desses aqui pois eu acerto aqui então a gente tem aí e já olha quantos topos descendentes ó um dois três quatro cinco topos descendentes vamos lá para 106 o petro ainda em consolidação nada mudou não perdeu aquele fundo anterior não perdeu quando anterior desse jeito aqui ó nossa nessa magnitude que magnitude aqui ele é importante né quando depois que começa a subir na mais fez um pivô aqui ele virou um fundo importante por isso que ele respondeu aqui então aí até agora tá querendo subir vai subir sem força de novo aqui para 24 os próximos dias aí se subir né o weg também o sarapateando aqui tá também consolidada ainda fez outro 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 topo duplo aqui fechou já o topo duplo agora já fez uma quendo de reação no suporte esse suporte aqui aqui aquele de 1292 quendo e vamos ver se espera frio foi a única que acabou aí se dando bem um pouquinho mas quase entregou toda a alta é quase que fechou o gap aqui na verdade né aqui a última quendo aqui foi aquela grande né mas abrir gap de alta subiu quase que fechou né ela fecharia aqui agora vamos ver se ela faz esse movimento de onda três aqui né já que ela tá fazendo agora um uma onda dois não tem que fazer onda três até aqui mais ou menos e voltar a subir bradesco ainda consolidação também tá aí decidir não sei o que estão esperando talvez é o tal do ministro da economia né então se perder isso aqui vai afundar direto o banco do brasil quase perdendo esse suporte aquele 60 minutos suporte 33 e 77 se perder vai embora aqui ó pra 31 eu sei que aquela hora eu fiz uma conta aqui pra 30 é mas tá 31 é isso aí aqui ó youtube também consolidação nada mudou mesmo porcaria ainda tendendo a cair ainda aqui pra 25 81 vale vale não tá conseguindo arrumar força e olha que ela tá com jogos acima de zero mas tá com aquela aquela queda de curto prazo né é já bateu aqui já voltou tá precisando romper 81 97 o ziminas tá aqui consolidada também não dá pra fazer nada nenhuma novidade já a gertal tá bem melhor eu tô posicionado em gertal tá indo aqui bem agora falta só fazer esse pivôzinho de alta aqui ó tá vendo então tá bem deixar ela aí é csn csn também ó abriu com gap de alta mas sentiu aqui a resistência de 14 77 precisa voltar a subir romper 15 70 para desenvolver senão vai ficar aqui também não dá pra fazer nada ó a jbs que eu falei que se perdesse hoje esse suporte aqui ó que ela ia vir embora ó aí ela me escutou e respondeu o suporte aqui mas vamos ver ficar de olho aqui nos 60 minutos marfrig tá na beira do abismo aí também né ó ó tá vindo embora tá vindo embora aqui pra já fez aqui a onda 3 essa que eu tinha desenhado já fez meu alvo agora só falta perder lá totalmente aqui é aqui já perdeu também já ganhou linha verde vai vir aqui para 846 não tem jeito não ó é bife 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 também tá aqui na berlinda tá querendo dar uma subidinha mas vai ficar aqui meio de lado mas assim tá puxando ela para baixo aqui ó muita resistência para cima é muito difícil subir aí quase todos os papéis dando queda aqui ou consolidação a magazine magazine luísa caiu 207 mas também essa queda não significa nada queda boa vai ser quando romper aqui 1316 essa queda aí dentro da consolidação nada diz via varejo também consolidada mas já ganhou bastante resistência ó já difícil começar a subir toda a altinha que ela der ó tá vendo essa esquina dos verdes aqui ó sobe bate sobe bate tá subindo de novo deve voltar americanos também outra porcaria tá em cima da 610 aqui em 610 inclinada para baixo inclinação negativa dá mais força na resistência nada feito então vai continuar caindo e é se ela também tá aí meio barro meio tijolo e não disse a que veio é aqui também tá uma consolidação zinho aqui nessa região né já notaram né consolidação então não dá para fazer nada de três mesma coisa tá nessa conta a consolidação aqui ó também nada feito precisa perder 159 depois eu vim aqui para 103 e elec também foi mas voltou tá vendo olha o tanto de quanto como que aí os papéis estão criando resistência muito forte então assim gente gente não acho que cara só se aconteceu milagre aí para bolsa voltar a subir com força em que tá muito difícil para quase todos os papéis tá bom valeu e aí e aí e aí